Eu te ajudo aí agora Aê, acho que o Mano Stênio vai comer Acho que ele vai conseguir pelo menos comer Vamos ver Galera, tudo bem com vocês? Elvis aqui na área mais uma vez Tá fazendo aí um vídeo de react Pra vocês Deixa eu vir mais pra cá pro enquadramento sair melhor E dessa vez eu vou fazer aí um react aí Desse canal Deixa eu ver o nome aqui Sobrevivente Urbano Pensei que era o nome só da série Mas é o nome do Do canal também Sobrevivente Urbano Aqui como vocês podem ver Eu já tô aqui, lógico, acionando o meu sininho Para notificações no canal Já era inscrito Tô deixando o meu like nesse vídeo Que é o primeiro, né? Esse aqui é o que aconteceu no Rio de Janeiro A primeira temporada A gente vai assistir o primeiro episódio O segundo, talvez o terceiro Nesse vídeo, não sei Vamos ver até onde a gente vai aqui O vídeo não ficar tão longo assim Mas, enfim Deixa aí seu like Assim como eu deixei aqui no canal Se inscreva no canal E acione o sininho Para mais notificações De outros vídeos, né? E assim Vamos embora aí Ah, antes de continuar também Gostaria de lembrar que Na aba comunidade Eu tô sempre lá Soltando aí coisas relacionadas ao canal Tipo, que nem aí Tô sempre soltando aí Perguntas Sempre falando sobre O que tá acontecendo aí De novo pro canal Por exemplo Tem um grupo no WhatsApp Tem também um grupo no Telegram Que eu montei Tem o Twitter Que eu tô sempre postando lá E eu posto sempre no Alinaba Comunidade Pra vocês estarem acompanhando Então Vão lá Dá uma olhada lá Deixa seu like Deixa seus votos lá Na enquete Que é muito importante pro canal Deixa seu comentário Seu feedback Tanto nesse vídeo Como lá na aba comunidade Que isso ajuda A gente Ter a percepção Do que precisa aí Mudar pro canal, né? Então vamos lá, né? Sobrevivente urbano Primeiro episódio Da primeira temporada Vamos ver Vou colocar aqui o fone Pra gente Fazer aí a reação Juntos E vamos lá Já começa logo Com o Cristo Redentor Mostrando o Rio de Janeiro Eles mostram já A parte bonita da cidade Lasqueira Eu sempre faço isso Dois uns sem querer Vamos embora Bom dia Eu me chamo Bom dia Pra você Pra mim é boa noite Deixa eu dar um grauzinho Vamos deixar A minha missão É sobreviver Por sete dias Na cidade do Rio de Janeiro Sem kit de sobrevivência Sem nada Eu tenho Caraca Tu é o bichão mesmo, cara Sobreviver sem kit de sobrevivência Sem nada Provavelmente Sem dinheiro Sem nada Tá bisoluto zero Vamos ver O que vai dar Essa bexiga aí Habilitação Meu documento de habilitação Porra, cara Tua habilitação Tá bem mastigada Hein, velho Misericórdia Fiz um termo de responsabilidade Sim Reconhecido firma A partir Deixa eu ver esse termo Deixa eu escolher a branca aqui Vamos ver Meu documento de habilitação Fiz um termo de responsabilidade Reconhecido firma A partir de agora Eu só tô esperando o lugar A gente tá na cidade do Rio de Janeiro Eu não sei onde eu vou ser deixado Eu tô andando Participar desse programa Pra mim é um desafio completo Eu vou ter que me reinventar Eu tenho que me livrar de Qualquer vergonha Vaidade Tudo que Atrapalha a minha sobrevivência Rapaz, eu fico imaginando É em qualquer lugar Não é só no Rio de Janeiro Mas em qualquer cidade Grande e urbana Tu sobreviver assim Sem nada Tipo Se levantar, cara Realmente é uma experiência Muito louca, né São poucos que teriam coragem De fazer Apesar de que não é Muito tempo Mas ainda assim, né É É Pura bucha, né Vamos dizer Puros sofrimentos É louco Vamos lá Corajoso, né A gente não tem vergonha de nada Não tem onde morar Não tem onde dormir Não tem o que comer Tá chegando Começou o sobrevivente Vamos nessa Ou eu vou pra direita Ou eu vou pra esquerda Direita é o Leblon Um bairro de classe alta do Rio de Janeiro Olha, tá muito bom Só um minutinho Só um minutinho Eu vou resolver o negócio aqui Eu já volto, tá bom? Segura aí Trouxe o que eu te pedi? Sim Da qual tem muita atividade informal Eu acho, cara Eu acho que você deveria ir pro Vidigal Assim Eu pensaria assim Eu iria pro Vidigal Pra poder conseguir Ter aí uma atividade Um trabalho Alguma coisa pra poder me levantar, né Bom Mas se você quer ter um desafio maior Vai pro Leblon Bom Vamos ver, né Pra onde ele vai pro Vidigal Lá vou eu É Melhor escolha Ele tá estourando aqui no ouvido Vidigal Um dos morros mais interessantes do Rio de Janeiro Com um visual alucinante Considerado uma das maiores influências culturais E turísticas da cidade Valeu, valeu, rapaziada Valeu Meu amigo Que subidão, hein Nossa As pernas estão até doendo Mas só o começo Só o começo Vambora Barulho de obra Ah, garoto Aí Aí já é um sinal Já vai conseguir aí um trampinho na obra Vamos ver, vamos ver, vamos ver Mas não parece obra pesada, não Tá só botando uma telha Vem cá, me responde aqui Tá descendo a mudança? Tá Tem muita coisa ainda lá? Tem Quer ajuda, cara? Pô, pior não, cara Tem mais duas, três caixas só É? Aham É só você que tá fazendo a mudança? Não, tem mais gente Ah, tá Então já tá tranquilo aí, né? Tá, tá Beleza, obrigado, valeu Cara, aí descer mudança de morro assim É complicado, hein Eu já desci uma vez aqui em Santos É, eu ajudei aí um colega E, tipo, não é fácil não, né? Descer já não é fácil Agora eu fico imaginando subir, né? Subir o morro com mudança, cara Deve ser muito complicado Um abraço Valeu, irmão Paradinha aqui pra descansar Tô quase no alto do morro Deve ser umas três da tarde agora Tô Começando essa caminhada aí Desde sete e meia da manhã Já veio a fome Já a fome já foi embora A fome tá voltando de novo Meu, ainda tem que trabalhar pra comer, né? Vamos ver um pouquinho lá pra cima Tá terminando de dar essa descansada aqui Vamos nessa Pô, essa subida aí Não foi fácil não, meu irmão Tá doido, né? Alto do morro do Vidigal E eu? Caraca, velho, olha Porra, que visão lá atrás, né, bicho? Da hora Zero a zero Se eu falar que eu tô animado E não tô preocupado É mentira Tô desanimado Um pouco desanimado E um pouco preocupado também Porque Cada hora que passa Cada O tempo vai passando Vai ficando mais difícil Pra eu arrumar alguma coisa E Deve ser umas quatro horas O que eu vou fazer agora de trabalho? Não sei Eu vou descer o morro tentando Pode ter sido errado Dessa minha estratégia De ter vindo aqui pro Vidigal É Aí que tem um cortezinho diferente, né? Que você faz, né? Cortou o dele agora? É Pô, maneiro Ficou show, hein? Olha lá, cadê? Deixa eu ver Tá bonito, hein, cara? Deixa eu ver Tá parecendo com o Vampeta Tá show, tá show Tem muito tempo aí Esse cabeleireiro aí? Barbeiro, né? É barbeiro? Bacana, hein? É legalizado e tudo, hein? O cabelo pelo preço bom, tá vendo? Show Tu me paga quanto pra cortar meu cabelo? Terei que me pagar, né? Tô sofrendo Aí não, amigão Tu quer que o cara apaga Pra ele cortar o seu cabelo Tá de brincadeira, né? Tô sofrendo Mas aí, gostei, gostei Achei maneiro Se quiser fazer também um corte É? De graça? Pendurado no fiado? Você quer fazer a barba? É que eu tô duro, cara Não tem problema Eu faço a barba pra tu Faz mesmo? Não, tá maneiro Tá maneiro Tá maneiro Valeu Ah, tem que meter as caras mesmo, cara Mas é que ele não quer É que ele já teria conseguido aí um corte de graça Pô, que não foi? E aí, pô? Vai saber quando ele vai conseguir cortar o cabelo de novo, né? Porra, foda A osso Bota a osso nisso, irmão Sem palavras Tem nem Tem mais tanta animação E vai dormir na rua hoje, será? E... Não sei nem se eu acredito que eu vou arrumar alguma coisa Mas... Vai sim, meu irmão Aí, sobrevive Essa é a luta do brasileiro todo dia Todo brasileiro aí corre atrás do pão de cada dia É... Pô... Tem gente que tem trabalho E ainda tendo emprego fechado e tudo E não consegue, cara Porque no Brasil tudo é muito caro, né, meu? Tudo é muito caro Agora tu imagina tu sem nada O cara te soltar na selva de pedra assim Sem nada começar do zero É complicado, né, mano? Previamente Nem dinheiro pra comprar um negócio desse eu tenho pra vender Isso é duro, hein? Fala, mestre Beleza, tudo bem? Como é que tá? Tranquilo Tranquilo? Tá fazendo obra aí? É, tá cargando esse materialzinho Essa escadaria aqui Mas tá tendo obra em cima? Tá fazendo um embolso, cara Tá fazendo um embolso Mas tá sozinho ou tá com ajudante? Tô sozinho, cara Tá sozinho? Tô sozinho Desde sete e meia Sem comer Comer nada não Não sei, não fiz nada Me dá qualquer coisa Eu te ajudo aí, pô Qualquer coisa Qualquer paradinha Eu levo isso aí Isso aqui é mole, pô Qualquer merrequinha Qualquer coisa Qualquer coisa Que tiver aí Pode ser? Posso te ajudar? Então vou Isso aqui O saco aqui Aí, pô Depois dá uma Tira aqui Na lata Eu te ajudo aí agora Aê, pô Acho que o Mano Stênio Vai comer, pô Acho que ele vai conseguir Pelo menos comer Vamos ver Aê, conseguiu um trampo Acredito Tá me dando essa força aí Trabalhinho, né? Pô, cara Tô deu um probleminha Pô, não importa Muito não, né? Ela tá tranquilo Se eu puder me ajudar Aí, pô Vamos subir Vamos subir Com essas coisas aqui Aí tu sabe Com o saco de cimento Então Beleza Eu vou na frente Em casa do cachorro Tá tranquilo Tem cachorro aí, mano? Tem Mas vai vir Não morde não Vai subir Não morde não? Vai subir Como é melhor Pegar esse saco de cimento? Aqui assim Ou nas costas? Tu pega aqui assim Tu pega aqui assim E vira com as costas Consegue? Consigo Caraca, mano Tu nunca pegou Um saco de cimento Porra, velho Sério mesmo, velho É que eu não conheço Esse cara, velho Porra, velho Já cansei de De pegar isso daí, cara Levar de dois Tá ligado? Nossa Só de lembrar Sofrido demais Bateu uma laje Nossa Opa Quase tonteou Quase tonteou, hein? Mano, o Staniel tá sofrendo aqui, hein? Mas conseguiu levar um aí Vamos ver qual que vai ser Vamos fazer o seguinte agora? Fala, mestre Semana Vamos medir Vamos medir aqui na lata Três Três latas de areia Já fiz isso já Pô, cara E o cara tava fazendo esse trampo aí Sozinho, né, bicho? Puta de um trampo Eu já trabalhei com isso daí, velho Não é fácil, não Esse trampo aí, pô E tipo assim Tu imagina Dá conta De dois pedreiros Tá ligado? E eu Fiz esse trampo aí já, cara Eu tinha aí por volta dos meus Acho que 15 anos Eu tava Eu sozinho Mantendo Massa pra dois pedreiros E pau no gato Não é pra qualquer um, não Esse trabalho aí Uma coisa eu falo É, mas agora vamos Juntar tudo E abrir Pra botar água dentro É, anda, mestre Porra Eu já tabulei a obra, Zé Eu já virei a guardalagem assim Pô, velho Olha só que bagulho estreito, mano Tá louco Fim, último Aí, campeão Aí, sim, hein Agora vai matar quem tá matando, hein Vai matar aquele que tá matando Desde as sete da manhã Um cara sem comer Agora saiu um negocinho É isso aí, vambora É isso aí, vambora É isso aí, vambora É isso aí, vambora Pô, desde as sete horas Mestre Mestre Que isso, mestre Desde as sete e meia da manhã sem comer nada Que isso, mestre Nossa, agora Eu nem mereço Uma costelinha Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora Porra Vambora, vambora Uma costelinha, mano Tomar uma água aqui Você tem que bater forte Porra, vambora Vambora, vambora Obrigado, mestre Vai projeitando aí que vou Acabar de fazer uma Brita de energia Obrigado, mestre Muito obrigado Muito obrigado Comer é muito bom, mano Pô, muito bom Ainda mais o cara que tá com a fome desde as 7 horas da manhã sem nada pra comer, ainda bateu massa ainda, carregou saco de cimento, subiu aquela subida gigantesca, porra a fome do cara tá de um gigante, porra. Pô, mais de 10 horas sem comer, porra filhão, olha só, só tô com 20 reais aí cara, segura 20 reais aí, porra meu parceiro, porra meu parceiro, porra, se eu tivesse mais eu te salvava, o meu pô tá ótimo, eu imaginei que se fosse me dar 10, se ele me deu 20, um prato de comida. É porque tipo assim, ele pegou o trampo já tarde também né meu, e outro, o cara ainda deu um rango pra ele e tal, então assim, 20 reais não é nada assim, é pouco, mas pelo menos o cara deu o rango né, também pra ele comer ali, pô, então já deu uma salvada legal aí. Obrigado cara, quer mais, quer mais ou? Não, não, tá bom, obrigado, não, vou abusar também da tua gentileza. Tem nem palavras pra te agradecer, você praticamente salvou minha vida hoje. Pô, valeu. Tava só tomando toco, não arrumava nada. Mestre, muito obrigado, sem palavras, tá? Se precisar, estamos aí mesmo. Salvou minha vida, valeu parceiro, nunca vou esquecer de você. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, obrigado. Conseguiu vintada, conseguiu vintinho já e um prato de rango no primeiro dia, tá bom, tá bom, né, mas eu acho que se ele fosse pro outro lado, não ia conseguir não, não sei, talvez conseguisse, né, bom, sei lá. É a satisfação de ser útil, fazer alguma coisa realmente útil e o dinheiro acaba sendo a consequência. No caso eu tive de lucro aqui, vinte reais de dinheiro mais o prato de churrasco, uns trinta reais que eu ganhei de lucro, pra mim tá ótimo. Não vou ter que, não vou precisar gastar nenhum dinheiro desse pra comer, só mais tarde. Perfeito. Viva o Vidigal. Todo o meu respeito e admiração ao mestre. Tamo junto até o fim. E assim termina o primeiro episódio. Bom, como o vídeo já ficou longo aí, tendo essas 19 minutos, eu vou encerrar por aqui esse vídeo. Mas você já me vê aí no próximo, já vai assistir aí comigo o próximo episódio. E eu vou continuar fazendo a reação, com certeza vai ser legal, né, achei muito legal. E diz aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam dessa loucura aqui que esse cara fez. Né, mas enfim, né, muito legal, muito legal mesmo, muito diferente, né, sobreviver aí na selva de pedra, que é as grandes cidades urbanas, né. E é isso aí, deixa o like, comenta, curte, compartilha, e é isso aí, fui, até o próximo, falou!